Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão. Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos. E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a profissão do Runicraft, então vamos começar aqui. Mas antes eu quero falar sobre os itens que você vai mais utilizar pra upar essa profissão, beleza? É a profissão mais chatinha de você upar, ok? Então você vai precisar daqui, ó, Blank Scroll. Onde você pode pegar esse Blank Scroll aqui, ó? Você pode pegar de Recipe, ó. Você coloca o Recipe pra quebrar, ele vai virar esse papel lixo aqui, esse papel em branco, tá vendo? Aí você... é uma das matérias-primas que você vai usar bastante pra upar o Runicraft. Você pode pegar de várias maneiras. Você pode pescar, quer ver, ó, tem um peixe. Deixa eu ver aqui. Do... Peixe da água, se eu não me engano. Cadê? Aqui. Que ele dá, só que é meio chatinho, porque você vai ter que ficar pegando esse peixe direto. Esse daqui, ó, School of Fish, tá vendo? Você destrói ele e você pega um... um Blank Scroll. Só que, né, pra você ficar pegando esse peixe aí, vai demorar muito. A dica que eu dou pra vocês pegarem bastante Recipe é... Cada dungeon que vocês verem de Recipe, mesmo que você já completou, vai atrás dela, completa ela lá bonitinho, pega o Recipe e quebra. Ou, se você tiver bastante Gleam, nos barcos dos aliados lá, vende também, é... como fala? Recipe do mar. Então você compra por 300 Gleam, aí se você tiver bastante, você compra lá, quebra, só pra você ter o Blank Scroll, certinho? Então, e... deixa eu ver o próximo aqui, ó. Ah, o Radiant Shard. Isso daqui você vai usar bastante, cara. Isso aqui é o que você mais vai usar e é um dos mais chatinhos de pegar. Isso aqui você pega no céu, na dungeon... as únicas dungeons que tem no céu por enquanto, né? Vamos ver se eles vão colocar mais coisas no céu. Mas, por enquanto, as únicas dungeons que tem lá, dropa Radiant Shard. Vai de sexta-feira, que tem aquele esquema de 50% a mais de shard da SA e do céu. Então você aproveita pra pegar Radiant Shard. Vai com um amigo, que você consegue completar a dungeon mais rápido, né? E pegar mais Radiant Shard, certinho? Cristalized Cloud aqui, ó, é o... é o minério do céu, cara. Tipo, é o Shipstone do céu. Então você vai pegar em qualquer lugar, isso daqui é facinho, certinho? Isso aqui, e você vai usar pouco. Você não vai usar bastante, não. O que mais você vai usar é Radiant Shard e o Blank Scroll, certinho? Então vamos vir aqui, ó. Você vai fazer essa profissão aqui no Adventure Craft Bank. Então você vem aqui, ó. Aqui, ó. Professões avançadas. Runicraft, tá vendo aqui, ó. Você vai fazer isso daqui. Blank Scroll já expliquei onde que pega. Cristalized Cloud também. Radiant Shard também. E Infineon, eu já falei onde que pega, beleza? Você vai minerando lá e vai pegar esse Infineon aqui, certinho? Aí você vai fazer... Essa bancadinha aqui, ó, tá vendo, ó. Aí você vem aqui. Qual que é o esquema? É a mesma coisa da profissão de anel e de jardinagem. Já fiz vídeo aqui. Eu refiz os vídeos pra deixar aqui mais fácil pra vocês verem aqui na série de iniciantes, ok? Eu tô refazendo uma série de vídeo meu antigo, melhorando eles e deixando mais fácil pra vocês encontrarem. Então sempre que tiverem dúvida, dá uma olhadinha aqui na Trope para Iniciantes, nessa série aqui. Que vocês vão achar mais facilmente, certinho? Então aqui, ó, você vai começar com zero de skill. Já tô no máximo, né? Aí você vai ter que fazer isso daqui. Esses bloquinhos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é de vidro. Esse aqui é metálico. Isso daqui são blocos pra você construir. Cadê o negocinho meu de construir? Tá aqui, ó. Cube Converter. Você vem aqui, ó. É esses blocos aqui. Você vai liberando outras cores pra você poder construir sua casa. No seu clube, certinho, ó. Vários tipos de verde e assim vai. Na primeira fileira, você vai liberar esses blocos aqui, né? Que tiver fechado pra você. Na segunda, esses são os metálicos. E esses aqui são os vidros do jogo, tá vendo? São os bloquinhos transparentes. Aí na terceira, você vai liberar esses daqui. Que é tipo o fluorescente, tá vendo? São as cores mais claras. Chega até a doer o olho. E tem aqui também, ó. Esses bloquinhos com um efeito a mais, tá vendo? Tipo, são duas cores e tal. Não é aquele bloco liso. Então você vai liberando esses bloquinhos aqui lá, certinho? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui já tá liberado pra vocês, certinho? Então a gente vem aqui. Tá explicado isso daqui. Aí você vem aqui e faz um desse. Por que um desse? Nessas duas aqui, ó. Nessas duas fileiras. Você vai precisar fazer só um. Porque eu vou ensinar um macetinho aqui. Pra vocês uparem rápido. A única coisa que você vai precisar bastante é o Radiant Shard. Tá vendo ali, ó. E o Crystallized Cloud. O Crystallized Cloud nem tanto. Mas é o que mais vai ser chatinho. Vai ser o Radiant Shard. Então você faz um aqui, ó. Vou dar um exemplo. Faz um. Aí tá vendo? Eu já tenho bloco. Então, ó. Não posso aprender, tá vendo? Aí você escolhe. Ou você aprende bloco novo. Ou você faz esse esquema aqui, ó. Vem no Destruction. Tá vendo? Ele vai virar o Blank Scroll de novo. Tá vendo o esquema aqui, ó. Ele vai virar de novo. Então eu coloco pra quebrar. E voltou a virar o Blank Scroll, certinho. Então se você repetir esse processo 50 vezes, né. Porque você tem que ter 50 pontos pra liberar essa segunda fileira. Você já vai com um Recipe só, né. Com um Blank Scroll. Só você vai passar essa profissão. Essa parte da profissão, né. No caso. Só vai precisar de Radiant Shard. Que é o mais chatinho, certinho. Faz a mesma coisa aqui, ó. Escolhe um dos dois aqui. Caso você queira fazer esse estilo, né. E aprende ele e pronto. Cada bloquinho desse daqui que você aprender. São dois de Master Points. Então se você não quiser fazer isso daqui. É uma boa dica também pra upar. Beleza? Só que você vai ganhar 100 pontos. Fora a mais 75 que você vai upar. Dessa fileira da profissão. Lembrando que cada fileirinha dessa daqui. São 75 pontos que você ganha. Beleza? Então aí você faz o processo aqui. Beleza? Nesse terceiro. Vai ser um pouquinho mais chato. Porque, ó. Olha aqui no primeiro. Tá vendo aqui, ó. No primeiro. Ele cobra 1 pra você fazer. 1 Black Scroll. Aqui ele vai cobrar 1 também. Só que na terceira. Ele vai cobrar 2. Quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Black Scroll. Ele cobra 2. Então. Você vai fazer. Você vai destruir ele. Se você quiser fazer o esquema. Só que você vai receber 1 de volta. Você não vai receber 2. Então aí já fica um pouquinho mais difícil. Ok? Aí você vai aprender aqui. Pronto. Vem pra essa quarta fileira aqui. Beleza? Aqui é pra você aprender estilo de capacete, né? Hatch. E aqui é máscara. Então você faz 50 de um desses dois. Pode fazer 25 disso aqui. 25 disso daqui. Aí você vai passar pro quinto estágio aqui. Mas primeiro, ó. Tá vendo aqui? Aqui custa fluxo. Então você vai ter que ter um dinheirinho separado. Aqui já aumentou o Radiant Shard aqui. Os custos. Então você tem que ficar farmando aí pra eu passar a profissãozinha. É uma das mais chatas. Aí você veio aqui. Beleza. Aqui é o mesmo esquema. Só que são estilos de arma. Por exemplo, aqui é espada, machado, martelo, etc. Aqui é pistola. Aqui é cajado. E aqui é arco. Ok? Ó, aqui já pede 100 de Radiant Shard. Então já fica mais dificinho. E aqui é a parte mais interessante, digamos assim, dessa profissão. São esses tomes aqui. Você vai aprender eles. Você vai fazer, ó. Só que já é mais carinho, ó. Esses dois primeiros aqui, você custa 500 de Radiant Shard. Tá vendo? E esses daqui são mil. Então você vai ter que dar uma farmadinha aí. Certinho? É... Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Ó. De fluxo. Quando você juntar 20 mil... Parar aqui em cima, ó. Pronto. Quando você juntar 20 mil de XP, esse livrinho vai te dar... Ele vai dropar sem fluxo. E é tipo pra sempre. Você deixa ele equipado, ele vai dropando. Você vai pegando 20 mil. Mais 20 mil. Vai 20 mil. Ele vai pegando... Vai dropando fluxo. Aí tem aqui de Gleam. Tem de fluxo. Tem de Shipstone. Tem de Form City. Infineon. É... Esses aqui são os Mutual Chunk. Dá 50 Mutual Chunk. E esses aqui são os Robóticos. Que dá aqueles pedacinhos de Robô lá. Dá 15. Então a melhor forma de farmar... Aqueles Robôzinhos chatos de pegar... É esse Tome aqui. Certinho? Então você vai fazendo... E vai... Vai aumentando o seu Rank. Cada um desses livrinhos te dá... Acho que 20... Eu acho que é 20 de Master Points. Então já ajuda aqui, ó. Já dá pra aumentar um pouquinho só... Seu Master Rank. E aqui tem a montaria. Depois eu vou fazer um vídeo... Só explicando... Mais detalhadamente... Esses livrinhos aqui, ok? Porque tem outros dois na Shadow Arena. Eu quero fazer um... Deixar separado... Pra que a turma que... Só quiser saber sobre isso daqui... Não precisa vir nesse vídeo, sabe? Tá ali. Tá fácil. Vai ali rapidinho. O vídeo vai ser rápido. Explicando sobre esses Tomas. Certinho? Tem dois na Shadow Arena. Aqui... É a montaria, né? Lembra da montaria... Quem tá acompanhando, né? A minha série de... Abrindo a caixinha da SA... É essa montaria que eu falo... Que tá faltando pra mim, ó. Você tem que comprar... O... Carpete. Tá vendo ali em cima, ó? Precisa de uma montaria do Magic Carpete. Mais 200 Black Scrolls. Você precisa comprar... É... Com... Hedge of Darks. Lá na lojinha da SA. Você compra... Aí você junta o Black Scrolls aqui... E faz esse... É tipo um Recite flutuante. É a mesma coisa que o Carpete... Só que... Ele é um Recite. Então falta essa montaria aqui... Pra me completar. Certinho? É... Lembrando, né? Que você vai ter que fazer... Tipo 50 daqui... 50 daqui... Você não pode... Tipo... Você tá aqui na segunda fileira... Você quiser fazer mais 50... Pensando que... O seu skill vai subir... Pra você liberar a terceira fileira. Você tem que fazer... Da fileira correspondente... A que você liberou. Então... É meio chatinho... Mas fazer o que? Então não adianta você... Que ele dá uma de malandrão... E ficar fazendo só a primeira fileira... Achando que vai upar... A sua profissão. Beleza? Então galera... Deixa eu ver se eu tô esquecendo... Alguma coisa aqui... Acho que não. Então galera... Eu vou ficando por aqui... Espero que tenha ajudado... Essa profissão aqui... Mais chatinha... Eu recomendo você deixar por último... Pra você upar... Upa de Gardening... E do Higincraft primeiro, né? Que você vai se dar melhor... Porque... Essa daqui... É chatinha... Você precisa estar no céu... Pra pegar a Radiant Shard... E isso aqui é a dor de cabeça... Eu upei... Por exemplo... O último aqui... Foi essa profissão... Certinho? Então upa essas duas aqui... Que você... Sai lucrando bem mais... Certinho? Então eu vou ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de deixar seu like aí... E seu comentário... Siga a gente nas redes sociais... E é isso... Beleza? Vou ficando por aqui... Falou? Fui! Então é isso galera... Se vocês curtiram o vídeo... Deixa seu like e comentário favorito... Beleza? Isso ajuda demais... No crescimento e divulgação do canal... Siga a gente nas redes sociais... Twitter e Facebook... Estão tudo na descrição... E se você é novo por aqui... Inscreva-se... Até a próxima!